Fala, galera! Beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. Nessa aula a gente vai responder a uma das questões aplicadas no concurso do Banco do Brasil em 2021 pela Banca Sescran Hill. A ideia é trazer aqui a questão com uma proposta de resolução, dando várias dicas e várias estratégias que você pode utilizar no dia do seu concurso. Para poder responder essa questão, a gente vai utilizar a técnica do nosso curso, que é analisar o anunciado, montar um rascunho eficiente e, por fim, trazer a proposta de resolução. Veja que essa é a mesma estratégia que você vai utilizar no dia da sua prova. Você vai pegar a prova, analisar o anunciado, vai montar um rascunho e depois vai escrever na folha definitiva a sua proposta de resolução para ser avaliada pelo examinador. Beleza? Sem muita enrolação, então vamos nessa. Questão Sescran Hill, escriturário BB 2021. A Banca traz aqui primeiro o seguinte. Utilize os fragmentos de texto a seguir como motivadores para a produção de sua redação. Não os copie. Então ela já deixa claro que não é para utilizar o texto motivador como argumento no seu texto. Você não pode copiar os trechos aqui, tá? Aí depois ela vem e traz aqui o texto motivador. O texto motivador, ele era maior do que esse, mas logicamente eu não trouxe aqui para não ficar ocupando muito espaço no nosso slide, tá? Mas ele traz aqui o assunto, beleza? Então o texto motivador, ele tem a função de trazer o assunto, de contextualizar o assunto para o candidato. E depois a gente tem aqui o que a gente chama de comando da questão, tá? O comando da questão, ele fala o seguinte. A privacidade digital é o controle pelo indivíduo, a disponibilidade, tal, 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 tal. Considerando a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos, elabora um texto dissertativo argumentativo em que se discuta o seguinte tema. Então o comando da questão, ele frisa aqui, ó, qual é o assunto, tá? Então é privacidade digital, segurança de dados, esse é o assunto da questão. E pede para o candidato discorrer sobre o tema. E aí traz o tema de forma expressa aqui, ó. Diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Tudo isso para ser respondido em um máximo de 30 linhas, tá? Então esse é o enunciado que a banca CESGran Rio gosta de utilizar. Ela vai apresentar um texto motivador, fazer um comentário sobre ele e depois apresentar o tema da questão, beleza? O que a gente tem que fazer quando a gente lê um enunciado desse? A gente tem que extrair as informações que já foram dadas para depois desenvolver as informações novas. Só para poder contextualizar. Quando a banca pede um texto dissertativo argumentativo, ela pressupõe que o candidato vai utilizar duas estruturas. A estrutura formal e a estrutura que a gente chama de estrutura argumentativa. A estrutura argumentativa, que a gente ouve pouco falar sobre ela, é assunto, tema, tese e tópicos. A gente pode gravar como A3T. Essa é a estrutura argumentativa. A estrutura formal é que a gente aprendeu na escola. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então qual é o objetivo quando a gente está lendo o enunciado? É extrair essas informações aqui da estrutura argumentativa e depois a gente vai organizar essa estrutura dentro da estrutura formal, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Por isso que o nosso rascunho eficiente é dividido em assunto, tema, tese e tópico. É justamente a nossa estrutura argumentativa. Beleza? Do texto a gente consegue já extrair duas informações, o assunto e o tema. O assunto, que pode ser privacidade digital ou segurança de dados, já está expresso lá no comando da questão. O tema também. Diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Então o que a gente vai ter que montar? A tese e os tópicos. A tese deve ser o nosso ponto de vista sobre o tema. É algo que a gente vai defender. Como se trata de um texto dissertativo argumentativo, necessariamente a gente precisa adotar um posicionamento acerca do tema. Então é defender alguma coisa. Para poder defender alguma coisa, a gente precisa usar um verbo. Olha como eu fiz aqui essa tese. Falei assim, o uso de dados pelas empresas é legítimo, desde que exista um limite ético e respeitoso da privacidade dos clientes. Então esse é o meu ponto de vista sobre o tema. As empresas podem utilizar. É legítimo, mas tem que obedecer esse limite ético a respeito da privacidade. Então esse é um ponto de vista a ser defendido. E agora eu tenho que selecionar argumentos para poder defender esse ponto de vista. E aí que vem uma das sacadas aqui, quando a gente vai montar uma questão para concurso, tá? A sacada é qual? É a gente utilizar do próprio tema para poder facilitar a escolha dos tópicos e impedir que a banca alegue fuga parcial ou fuga total do tema. Olha como é que a gente pode fazer isso, tá? A gente vai pegar e dividir o tema em duas partes, ó. Diferentes interesses de empresas e clientes, tópico 1, limites da privacidade digital, tópico 2. Então no tópico 1 eu vou falar sobre esse interesse das empresas e dos clientes na coleta de dados. E no tópico 2 eu vou falar sobre os limites da privacidade digital, beleza? Então veja, eu utilizei o próprio tema para selecionar meus tópicos, tá? E veja que se eu utilizei o tema, logicamente desenvolver esses tópicos vai ser defender meu ponto de vista, porque meu ponto de vista veio do tema, tá? Então é uma estratégia aí que você deve utilizar. Logicamente você não vai utilizar essas mesmas palavras na sua redação, a gente vai ver isso, mas já te dá um norte de como organizar a sua redação. A partir de agora você já tem toda a estrutura, né, argumentativa, beleza? Agora tem a estrutura formal também. A estrutura formal é introdução, desenvolvimento e um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Então a introdução, conclusão e um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Na introdução você vai gastar de 3 a 5 linhas, na conclusão de 3 a 5 linhas. E no tópico de 8 a 10 linhas, beleza? Então você faz essa distribuição de linhas aí, que logicamente é um planejamento. Você não precisa falar exato, vou gastar 8 linhas e meia. Não, não precisa ser exato dessa forma. Você vai planejar, porque aí não corre o risco de você acabar exagerando no tamanho de um parágrafo e faltar espaço para você trazer a conclusão, por exemplo, beleza? Para a redação de 30 linhas com 2 tópicos, essa divisão aqui de linhas, ela funciona muito bem, tá? Você pode fazer até 6 linhas de introdução ou 6 linhas de conclusão, mas costuma funcionar muito bem esse planejamento. Show? Agora a gente entra no rascunho eficiente de fato, que é o quê? É a gente aplicar a técnica de elaboração do parágrafo de desenvolvimento aqui na seleção dos argumentos na resposta aos tópicos. Então você vai colocar lá assim, tópico 1. Meu tópico 1 vai ser dividido aqui em três partes, que é o meu tópico frasal, o argumento principal e o argumento secundário, por exemplo, tá? O tópico frasal eu vou apresentar, eu vou apresentar esse tópico aqui. Eu vou meio que dizer que as empresas e os clientes são beneficiados, beneficiados pela coleta de dados, né? Então eles são beneficiados pelo uso de dados. O uso de dados pelas empresas, beneficiando também os clientes. É isso que eu vou trazer no meu tópico frasal. E como é que eu vou defender isso? Ah, eu vou vir aqui e falar o seguinte, ó. Recurso de autoridade. Segundo as diretrizes de vendas e negociação, segundo as diretrizes, né, dessa matéria. Aí eu vou vir aqui com o desenvolvimento. O uso dos dados pelas empresas faz com que as empresas conheçam melhor os clientes e com isso consigam fornecer um serviço mais direcionado. Consigam ali, talvez, atender mais necessidades dos clientes, né, resolver mais problemas. Então, conhecendo o cliente e a empresa, ela pode adequar melhor a prestação do seu serviço. Se ela melhora a prestação do serviço, o serviço é melhor prestado para o cliente. Então, o cliente fica mais satisfeito. Então, veja aqui, ter essas informações pode ser benéfico tanto para a empresa quanto para o cliente, beleza? Aí eu posso vir aqui no meu argumento secundário e trazer um exemplo, né, posso trazer aqui um exemplo, que é uma forma de você argumentar aí no seu texto dissertativo. Nesse exemplo, você pode dizer, por exemplo, que se a empresa tiver acesso ao WhatsApp do cliente, ela pode informar o cliente com antecedência sobre o vencimento de alguma conta. Assim, a empresa não tem um cliente inadimplente e o cliente, por sua vez, não atrasa a conta e não paga a multa, né? Então, você tem ali uma relação que beneficia ambos, né, e que utiliza o dado do cliente, que seria, por exemplo, o WhatsApp do cliente, beleza? Então, veja que você vai estruturando essas ideias dentro do seu rascunho ainda. E a mesma coisa que você faz aqui no tópico 2, né? Você vai aqui, ah, limita para... Vamos dividir aqui, tópico frasal, argumento principal, argumento secundário. No meu tópico frasal, eu vou dizer o seguinte, ó, mas embora tenha esses benefícios, é importante obedecer a privacidade digital, né? E por que eu vou obedecer isso? Vamos lá. Primeiro, posso usar como recurso de autoridade a lei geral de proteção de dados. Opa, a lei geral de proteção de dados diz o quê? Diz que o cliente, ele tem que saber o que a empresa vai fazer com os dados. O cliente tem o direito de pedir a exclusão dos dados. Então, todas essas regras, esses direitos, eles devem ser respeitados nessa relação. E aí eu posso trazer também aqui algum exemplo. Caso a empresa não faça isso, ou não obedeça, isso pode causar um problema sério. Por exemplo, se a empresa pegar e fornecer os dados a uma outra empresa, ou divulgar esses dados na internet, ou deixar que outras pessoas roubem esses dados, isso pode causar um problema, como um risco de fraude, né? O que acontece muito, o pessoal pega o contato telefone, ou pega um cartão de crédito, aí faz compras indevidas, ou liga com ameaças para dar golpe, enfim. Então, tudo isso está relacionado à privacidade digital também. Então, ó, essa parte é a parte que normalmente a gente demora mais tempo, que é para a gente selecionar as informações, tá? É fazer o brainstorming ali de ideias. E depois que a gente vai para o texto. Então, ó, aqui eu já tenho todas as informações principais que vão para o meu texto, já tenho organizado aqui, onde que eu vou inserir cada uma dessas informações, agora é só montar o texto, tá? Para montar a nossa introdução, a gente vai utilizar aqui assunto, tema e tese. E também uma estrutura coringa, né? Então vamos lá. Ao refletir sobre a privacidade digital, apresentei o assunto, percebe-se que se trata de um tema complexo e que divide opiniões, principalmente quando se trata da relação entre empresas e clientes, tá? Então eu apresentei aqui também o meu tema, né? Com outras palavras, mas está aqui apresentado o tema, contextualizado o tema. Diante desse dilema, elemento coesivo, para retomar a ideia anterior, defende-se que o uso de dados pelas empresas é legítimo, desde que exista um limite ético e respeitoso da privacidade dos clientes. Apresentei aqui a minha tese, a minha opinião, o que vai ser defendido, tá? Tem várias formas de você montar um parágrafo de introdução. Você poderia trazer aqui também a relação dos tópicos, mas dessa forma aqui que a gente montou, acredito que não fique repetitivo e que atenda à função do parágrafo de introdução. Tópico 1. Interesse das empresas e dos clientes na coleta de dados. Então aqui a gente vai apresentar esse tópico frasal no primeiro período do parágrafo. Por um lado, tá? Então a gente vai fazer aqui uma coesão, né? Comparando com o próximo parágrafo, que vai ser por outro lado. Então é uma forma de trazer coesão ao texto. A coleta de dados pode ser um procedimento interessante, tanto para a empresa quanto para os clientes. Veja que o meu tópico frasal aqui, tá? Ele faz justamente referência ao tópico que eu criei. Então ele apresenta esse tópico, mas em um formato diferente, porque a gente está montando um texto. Aí eu venho aqui com o meu argumento principal. O meu argumento principal vai iniciar com o recurso de autoridade. Ó, o recurso de autoridade que eu criei lá, ó. Então, conforme as diretrizes de negociação e vendas, a coleta de dados, além de ajudar a empresa a ser mais assertiva em suas ofertas, é crucial para a elaboração de produtos que atendam de forma mais efetiva as necessidades dos clientes. Assim, ao ofertar melhores serviços, a empresa pode ganhar mais e o cliente, por sua vez, ficará satisfeito. Por exemplo, aí aqui vem o argumento secundário. Por exemplo, coletar o número de WhatsApp do cliente pode permitir à empresa informar sobre o prazo de vencimento das contas. Nesse exemplo, a empresa previne a inadimplência e o cliente evita o esquecimento e o pagamento de multas. Então eu trouxe aqui aquelas informações mais consolidadas dentro de um parágrafo de desenvolvimento com uma estrutura de tópico frasal, argumento principal e argumento secundário. Veja, todos esses elementos em roxos aqui, ó, são elementos coesivos, tá? visam dar coesão, progressividade ao texto. Depois, por outro lado, ó, então fazer um contraponto ao parágrafo anterior, então também é um elemento coesivo, porque ele liga as ideias, tá? Eu vou falar agora sobre a privacidade digital e os limites, ó. Em respeito à privacidade, ressalta-se que os clientes têm o direito de controlar a publicidade de suas informações pessoais e de saber como esses dados são usados, tá? Então meu tópico frasal, ele já traz aqui qual é o limite dessa privacidade. Agora eu venho com o meu argumento principal. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, meu recurso de autoridade, o cidadão tem o direito de optar por não compartilhar dados e o direito de exigir que as empresas apaguem qualquer informação pessoal que tenham coletado. Ademais, elemento coesivo ou aditivo, trazer mais direitos, ó. Os clientes devem ser informados claramente sobre como os dados serão usados e devem ter a opção de mudar suas escutas de privacidade a qualquer momento, tá? Então aqui tem os direitos, né, que definem ali qual é o limite para o uso desses dados. Aí aqui vem o argumento secundário. Sendo assim, a empresa não pode fornecer informações dos clientes sem autorização, pois vazamentos de dados podem ter consequências graves, como a exposição de informações pessoais e o risco de fraude financeira, tá? Então veja que no parágrafo anterior eu falei basicamente só dos benefícios que a coleta de dados pode causar tanto para o cliente como para a empresa e aqui eu falei só sobre os limites relacionados à privacidade, os riscos, né, de não haver essa privacidade. Então veja que eu divido bem as ideias nos parágrafos de desenvolvimento, mas como essas ideias estão relacionadas ao tema, não há fuga do tempo, viu? E aí para a conclusão a gente vai utilizar a retomada da tese e se tiver espaço, uma proposta de intervenção. Então, ó, dessa forma é importante que esses dados sejam recolhidos de forma transparente e que os clientes tenham o direito de optar por não partilhar suas informações, respeitando-se assim a privacidade e os princípios éticos. Então veja que eu retomo a minha tese utilizando outras palavras e a sacada aqui da tese é justamente essa. Citei a minha tese na introdução, eu reforço ela no meu parágrafo de conclusão. Ora, se eu estava defendendo um ponto de vista, eu tenho que concluir com base nesse ponto de vista. Só que essa conclusão não vai ser exatamente igual estava na introdução. Eu vou mudar umas palavras mantendo a mesma ideia. Sobre o espaço traz uma proposta de intervenção. Por isso, é necessário que... Aí eu vou trazer uma sugestão, uma intervenção para poder garantir essa transparência. Então, ó, é necessário que as empresas possuam uma política de gestão de dados dos clientes baseada em princípios de integridade e de ética a fim de garantir uma relação respeitosa. Veja que a proposta de intervenção não tem que ser nada extraordinário, não precisa trazer todo o detalhamento de uma proposta de intervenção que exigem em provas do Enem, né, mas é uma proposta de intervenção válida, né, e que fecha bem com esse texto aqui, beleza? É isso, se tiver ficado com alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, no Telegram, em qualquer uma das plataformas de você concursar. Forte abraço, bons estudos.